Música Bom dia pessoal, aproveitando aqui que estamos saindo do hotel, indo em direção a estação para ir para Veneza de novo hoje fazer um vídeo mesmo aqui com a cara de sono, dando uma super dica de como se hospedar em Veneza economizando bastante para quem não sabe, a gente se hospedou aqui em Veneza, no bairro Mestre que não fica exatamente na ilha, ele fica fora da ilha mas você consegue economizar bastante tem um complexo aqui de hotéis que fica perto a 5 minutos da estação Mestre e com isso você economiza na hospedagem e da estação Mestre para a estação de Santa Lúcia que fica na ilha de Veneza, você paga apenas R$ 1,35 no comboio leva apenas 10 minutos de trem entre as duas estações e os intervalos dos trens são às vezes de 2, 5 minutos enfim, intervalos muito curtos e nesse dia aqui, nesse dia não né, na viagem a gente está aqui 3 dias né, 3 dias, são 3 dias, você acaba, a gente acabou economizando 200 euros de hospedagem e acaba gastando aí praticamente 15 euros, 15 a 20 euros de comboio é uma boa troca, então fica a dica aí, se você quiser economizar numa hospedagem, você não vai ficar na ilha, lógico mas é só 10 minutinhos, tem comboio né, o trem né, a gente sai bem cedinho tem diversos horários a partir de 6 horas, tem trem tem trem, tem trem até a noite também, isso na volta até 10 horas, isso 10 horas o bairro aqui é bem tranquilo, é bem movimentado, tem um complexo de hotéis que a gente está saindo daqui a caminhada também é tranquilo, então sem problema nenhum fica a dica aí para você estar aí, economizando na sua hospedagem aqui em Veneza Música Música